Mas o principal assunto que a gente vai falar nesse vídeo é o Monza Club. Os primeiros 5 mil quilômetros que eu rodei com o Monza Club. Como será que ele tá, hein? Fala, gurizada! Tudo beleza? Olha aí, olha que dia hoje. 23 do 12, meio-dia e 40, basicamente. Fazer uma viagenzinha, conforme vocês estão vendo aí, ó. De 200 km. Sair de casa agora. Olha aí, ó. Carrinho pronto pra viajar. E eu acho que esse aqui vai ser o último vlog do ano, né? Então a gente vai falar sobre diversos assuntos. Mas o principal assunto que a gente vai falar nesse vídeo é o Monza Club. Os primeiros 5 mil quilômetros que eu rodei com o Monza Club. Como será que ele tá, hein? Olha aí, ó. Apagou esse LED aqui do controle da temperatura do Vectra. Acabou, apagou assim do nada. Tava na estrada e simplesmente parou de funcionar. Se alguém tem alguma ideia de como faz pra trocar, isso eu nunca mexi. Não tenho ideia de como é que funciona. Mas, vamos tentar resolver isso daí da melhor maneira possível. Então, gurizada. Vamos começar essa viagem aí de fato, né? Estamos aqui na BR-101, saindo da cidade de Sombrio. E eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Que até agora o marcador tá mostrando que a gente consumiu 450 litros de combustível, né? Faz uns 20 dias que eu fiz um vlog com dicas de consumo no Vectra. O vídeo ficou bastante extenso. Tem mais de 20 minutos. E eu ainda não editei ele. Mas eu vou passar esse aqui na frente. São dicas bastante interessantes, assim, né? E naquele vlog eu fiz um pouco mais de 15 km por litro. Mostrando, inclusive, o trajeto. O qual eu fiz, né? De estrada, ar-condicionado ligado, dentro da cidade, alguns lugares aonde que eu fui. Mas eu não consegui terminar de editar ele. Mas já ficou com mais de 20 minutos. Então, hoje a gente vai mostrar aí. Vamos falar aí hoje sobre o Monza Coza, né? Vamos começar pelo seguinte, ó. O Monza, eu tô rodando com ele desde quando eu comprei praticamente dentro da cidade, tá? Só que no meu caso, eu encaro aí de ida e volta um pouco mais de 5 km de estrada de chão, né? Afinal de contas, a gente mora no litoral. A gente pega um pouquinho de paralepípedo, né? 50% do tempo, eu diria que eu usei ele na estrada. Que é o deslocamento de estrada mesmo, como a gente tá agora aqui, né? Alguma viagem ou até uma quilometragem um pouco mais distante. Por exemplo, eu fiz pequenas viagens de 120, 130 km com ele. Então, isso conta como estrada. E o que que acontece? Mas eu rodei 50% dentro da cidade também. Eu gastei, pra vocês terem uma ideia, desde o dia 31 de maio, que foi quando eu peguei ele, até hoje foram 424 litros de combustível, se eu não me engano, tá? Eu vou deixar um print pra vocês aí do aplicativo que eu uso com todos os abastecimentos desde o dia 31 de maio, tá? Eu sei, assim por cima, que a minha melhor média, eu acho que foi 15 km por litro. A pior média, 7 km por litro. E no misto, assim, deu 11,5 nesses mais de 400 litros de combustível aí que eu coloquei no Monza, tá? Gastei um pouco mais de R$ 1.600, eu não me recordo exatamente, né? Também são muitas informações, mas como eu tô sempre olhando, então começa por aí, né? Essa curiosidade aí do que que eu gastei de combustível. Foram 5 mil km rodados, eu acredito que esse ano, já que hoje é dia 23 aí, eu não deva mais abastecer ele, tá? Eu tenho combustível suficiente ainda pra andar nele, eu acredito que eu deva ter um pouco mais de 20 litros de combustível, né? Então eu acho que esse ano eu não vou abastecer mais ele. Mas eu vi que eu fechei 5 mil km de fato. Nesses 5 mil km, eu posso dizer pra vocês que eu conheci bem o carro, né? Tanto pra andar na cidade quanto na estrada. As coisas que funcionam ou não funcionam. A ergonomia é um carro bastante confortável, né? Pro tempo dele, hoje em dia é óbvio, se a gente pegar uma velocidade um pouco mais alta na estrada, ele já é um carro que não se comporta muito bem em altas velocidades. O que seria uma alta velocidade pro Monza, na minha opinião? Eu acredito que acima de 110 km por hora já é uma alta velocidade e ele não tem tanta estabilidade como, por exemplo, o Vectra B. O Monza, ele lembra muito o Vectra A na estrada, o comportamento. Lembra muito, não quer dizer que ele é igual. O Vectra A até conseguia manter velocidades um pouco mais altas, até perder essa certa estabilidade aí, né? O Monza não muito. Inclusive, no meu caso, os pneus que tem no carro é um 8570, né? Então, ele deveria ficar um pouquinho melhor na estrada, mas eu sinto ele como um carro um pouco instável. Eu só tenho a agradecer, o ar-condicionado do carro gela muito. Eu e o Dani fizemos uma viagem aqui de aproximadamente 170 km de ida e volta. Na ida, ele não conseguiu aguentar, os braços começam a doer de tão gelado que é e eu tava com a mão gelada. Porém, o ar tá com um problema. Qual é o problema? Não de operação, mas ele tá na funcionalidade das velocidades do ar, né? O ar forçado, digamos assim. Ele tá funcionando apenas na velocidade 3, né? Nenhuma velocidade antes disso e depois disso. Então, quando eu aciono ele, ele já sai funcionando na 3 e assim vai. Então, eu acredito que é por isso que a gente, pelo fato da gente não conseguir controlar, a gente, ele gela até doer os braços, né? Então, eu só tenho a agradecer quanto a isso. O ar quente dele não está funcionando. Apesar da mangueira estar no lugar ali, a gente ainda não, eu não consegui descobrir ainda o que que é, né? Mas o ar quente dele não tá funcionando. Então, um carro bastante confortável aí, não tenho o que falar dele. Eu fiz uma troca de óleo até agora. Daqui a pouco eu vou fazer outra. Falta uma certa quilometragem ainda, um pouco mais de 1.500 quilômetros pra atingir aí. Eu fiz a troca de um botão, o botão dos faróis. Queimou um farol baixo. Eu acho que é um carro que nesses 5.000 quilômetros aí, andando num terreno um pouco mais inadequado aí, A maior parte dele, ele me surpreendeu no consumo, no conforto. E é óbvio, é um carro bastante antigo, tem bastante coisas a serem feitas. E é sobre isso que a gente vai tratar a partir de agora no vídeo, tá pessoal? Nem tudo são flores, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do que estar por vir aí com o Monza. Então, nem tudo são flores nessa vida, né, gurizada? A gente sempre tem aí algumas coisas que acontecem quando a gente menos espera, né? Em relação ao Monza, não sei se vocês lembram, mas faz o quê? Uns três meses atrás, mais ou menos, eu publiquei um vídeo mostrando que eu tinha comprado água desmineralizada, fluido de arrefecimento, né? Fiz um vídeo mostrando pra vocês que muito em breve o carro passaria por essa manutenção aí, né? E como vocês podem perceber, eu não gravei nada falando a respeito disso, né? Teve até um vídeo do carro do Dani fazendo a troca da bomba d'água em casa. E o que aconteceu, tá? Conforme eu fui adiando os dias, eu percebi uma coisa no Monza. Duas coisas no Monza, tá? O Monza começou a baixar óleo e em alguns momentos, tipo, uma arrancada mais forte, até mesmo aquela ligada de manhã, assim, saía um cheiro de fumaça queimada. O velho e bom queimar óleo, né? Eu me lembrei na hora do meu Vectra A, que aconteceu a mesma coisa numa época, ele começou a baixar óleo e eram os retentores de válvula. Era o que eu imaginava no Vectra A. Dito e feito, quando eu fui fazer a manutenção pra resolver o problema, eram os retentores, né? E por um acaso, eu acredito que no Monza seja a mesma situação. E aí, eu vou lá atrás, dou uma olhadinha no escapamento, o escapamento tá com aquela fuligem preta bem forte. Então, tudo leva a crer aí que o Monza esteja, de fato, queimando óleo, mas não temos certeza do que seja. Pode ser que sejam os retentores de válvula, né? Esperamos que seja isso. Mas, em breve, tem que sofrer uma manutenção pra resolver o problema. Junto disso, eu percebi um dia, andando numa boa, porque o Monza, ele liga a ventoinha no horário, na hora certa, válvula termostática funcionando, né? Primeiro, segundo estágio ventoinha, tudo normal. Eu percebi que um dia a temperatura começou a subir um pouco ali do normal, né? Um pouco acima dos 90 graus no painel. Ao chegar em casa, eu fui olhar o reservatório de expansão e percebi que o nível estava muito abaixo. E aí, isso ligou um despertador na minha cabeça. Tudo bem. No outro dia, já com o sistema frio, eu resolvi abrir ali o compartimento. Pra minha surpresa, não abaixo do mínimo. Então, daí eu resolvi pegar, esperei. Chegou o outro dia, né? Abri o compartimento ali, abri o reservatório de expansão. Pra minha surpresa, estava bem abaixo do mínimo, de fato. Procurei por vazamentos, não encontrei vazamentos. Completei com água mesmo, pra poder fazer algum teste, tentar identificar se tinha algum vazamento, alguma coisa. Rodei alguns quilômetros por alguns dias, fui lá, conferi novamente com o sistema frio e tinha abaixado abaixo do mínimo de novo. Procurei por vazamentos, nada. Fiz mais um teste, completei. Procurei por vazamentos com ele quente, né? Não encontrei vazamento nenhum, né? Por baixo, assim, olhei tudo que era possível. Nada molhado por cima, perto de selos. Ali, por exemplo, nada, não encontrei nada, nada de vazamento, né? Então, pra mim, ficou uma incógnita aí. Aí eu pensei assim, ah, então eu vou olhar lá atrás pra ver se sai uma fumaça branca, algo do tipo, né? Pra ver se tá, daqui a pouco, entrando água, alguma coisa, algo do gênero, né? Porque eu já passei por essa experiência, inclusive aqui com o Vectra B, né? Desculpem o corte repentino, mas era o posto da polícia ali. Então, qual foi a minha experiência no caso do Vectra B? Vocês até lembram aí, tem vídeo ali, em meados de 2016 ou início de 2017, né? Onde nós descobrimos microfuros no cabeçote que tava fazendo sumir com o fluido de arrefecimento. Não pingava, não saía lá atrás, nem nada. Então, hoje, em conversa com o Dani, a gente suspeita que seja exatamente o mesmo problema. Devido aí ao uso do passado, né? De não utilizar fluido de arrefecimento correto e utilizar água o tempo inteiro, né? Provavelmente criaram-se microfuros no cabeçote, assim como aconteceu no Vectra B, né? Pau! Olha aí o que aconteceu com esse caminhão. E tá andando, hein? Eita! Deve estar indo pra oficina. Enfim, a gente suspeita que seja o mesmo problema, tá? De o cabeçote ter microfuros aí devido ao mau uso em algum momento da vida desse carro, levando em conta que esse carro ficou muitos anos parado antes de cair nas mãos do Camilo, né? Então, pode ser isso. Então, nem tudo são flores, né, pessoal? Então, a gente tá aí com essa manutenção um pouco grande pra fazer, tanto quanto o sistema de arrefecimento, quanto a essa questão pra descobrir aonde que tá indo aonde que tá indo essa água, de fato, né? Esse fluido, se tá indo pra dentro. Enquanto isso, o Monza roda normal, só que ele baixa a água, né? Eu acredito que agora, não sei se em janeiro, fevereiro, mas a partir de fevereiro eu vou conversar com o Dani pra ver se dá pra fazer em casa essa manutenção. Provavelmente, se for isso, o cabeçote vai ter que sofrer uma retífica, né? Levar na retífica. E aí vai ser legal, porque a gente vai poder fazer essa manutenção junto aí, né? Gravar todos os momentos aí, fazer em casa, né? Fazer uma troca de vela, cabo de vela, uma manutenção assim que, apesar do carro já ter ganho antes de chegar nas minhas mãos, né? Ele vai ganhar agora, Dani. Então eu acredito que ali, de fevereiro em diante, fevereiro, março, conforme for a correria, a gente vai se grudar nisso, conversar direitinho com o Dani, ver as ferramentas que nos faltam aí pra poder fazer esse serviço em casa, tá? Então eu queria mostrar pra vocês aí que nem tudo são flores. A gente vive esse mundo aí de carro antigo, carro velho, né? Pra isso. Tem muita gente que se atucana aí quando começa a acontecer esse tipo de coisa, mas não dá pra se atucanar, né? São coisas que a gente consegue resolver numa boa. E eu espero que a gente consiga resolver em casa aí, uma manutenção em casa, isso daí, envolvendo a retífica pra fazer o cabeçote. e aí são cenas dos próximos capítulos, né? Então isso aí são coisas que eu percebi aí nesses 5 mil quilômetros com o Monza desde o dia 31 de maio de 2020 até agora, hoje é dia 23, eu não rodo todos os dias com carro, na realidade, como eu já disse pra vocês, né? Hoje, com esse estilo de vida diferente morando na praia, né? Eu praticamente não rodo de carro. Esse mês aí, que tá um pouco atípico, que eu tô fechando quase 3 mil quilômetros com o Vectra, o Monza não rodou 300 quilômetros ainda, tá? Então eu rodo muito pouco agora, e boa parte dessa quilometragem que foi feita com o Monza de fato foi feito dentro de cidade, trajeto misto. É um carro muito legal, tem muitas coisas pra fazer. Quisera eu ter tempo e ter grana também, né? Pra fazer essas coisas assim, de forma rápida, pra galera começar a ver esse conteúdo aí, né? Eu quero mexer também ali na frente do carro, onde o para-choque tá desalinhado, o farol tá desalinhado ali, né? Mas a gente não consegue tempo com uma coisa ou outra, né? Mas aos pouquinhos a gente tá indo, é um carrinho muito bacana, tem algumas coisas que eu quero resolver, que eu já falei em vídeos anteriores, outras coisas me incomodam, né? Mas eu acredito que a gente vai resolver tudo conforme o tempo. Conforme o tempo, tudo, nada de correria, né? A gente tem alguns planos aí pro futuro, tomara que se concretizam. O ano de 2021 não vai ser fácil, logo no início, mais projetos, muito trabalho, né? E tentar se recuperar um pouco de 2020 aí, que 2020 foi difícil pra todo mundo, foi um ano de mudanças, né? Está sendo um ano de mudanças ainda, várias dificuldades, tentando se redesenhar aí também, em muitos aspectos, né? E é isso daí, pessoal. Então, espero que vocês tenham curtido aí esse vlog, mas era pra falar pra vocês aí qual a minha percepção, quais os acontecimentos aí com o Monza Clube, nesses 5 mil quilômetros, nesses primeiros 5 mil quilômetros aí, tá? E aos poucos, com certeza, a gente vai realizar aquelas melhorias e pra gerar conteúdo pra vocês aí. Feito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço. Ah, não esqueça de deixar aquele curtir aí, compartilhar e comentar, certo? Feito, pessoal, um grande abraço aí. Ah, Feliz Natal a todos e até breve, hein? Valeu! Fala aí, gurizada, ó, faltam 7 quilômetros pra chegar no destino final, né, dos 200. Esse aí é o consumo do carro até aqui. Como vocês viram, a gente saiu de lá marcando 450 litros consumidos, agora se foram aí 11.2 litros, né? Então, mais essa viagem aí de 200 quilômetros comprovadas pra vocês aí do consumo do carro, né? Não tem por que mentir. Então, tá aí, faltando 7 quilômetros, vamos gastar mais meio litro de gasolina, digamos assim. Vamos botar aí, né? Agora vou sair aqui na frente, ó. Vem reduzindo já aqui, né, ao natural. E é isso daí. Então, 16 por litro, vamos botar aí que o carrinho fez. Mais uma aí pra conta.